Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu mostrar pra você aqui algo fantástico Principalmente pra aquela galera que gosta de criticar, né? De futucar Eu compreendo isso, tá? Não tem nenhum problema Eu também já critiquei muito, né? Quando eu não entendia, eu falava muita besteira Eu duvidava, como eu já falei no outro vídeo, até cheguei a brigar com alguns empreendedores Porque eu não tinha a mentalidade certa, né? Eu era um completo leigo, eu estava muito equivocado no que eu falava Então, a gente comete vários erros durante uma carreira dentro do marketing digital Isso é normal, todo mundo comete erro, vai cometer Se você não cometeu erros ainda, você vai cometer Então, errar é normal, errar é perfeitamente compreensível, tá? Mas eu vou mostrar pra você algumas coisas aqui interessantes, tá? E de repente te ajuda, né? A dar um estalo aí na sua mente E você vai começar a pesquisar, começar a olhar de outra forma o marketing digital E quem sabe, né? Tomar uma decisão importante na sua vida E começar a ter sucesso dentro desse mercado maravilhoso, cara Sabe? A questão é você olhar de outra maneira Enquanto você estiver olhando de um jeito Cara, tu não vai conseguir nada, meu Sinto muito, desculpa ser sincero, sabe? Muitas pessoas não gostam de mim porque eu sou sincero desse jeito Mas essa é a realidade Se você não olhar com outros olhos para o marketing digital Infelizmente você não vai conseguir ter resultados, tá? Então vamos lá Quais são os piores erros? Aliás, o erro comum De um afiliado que nunca vai ter sucesso Nunca, até ele parar com esse erro Até ele compreender que isso é errado É fazer os malditos espanhas O que é isso aqui? Se a gente olhar aqui dentro do grupo Dentro do próprio grupo Poxa, cara O grupo tem mais de mil pessoas Pessoal conversando Pessoal se, sabe? Interagindo O pessoal tirando dúvidas Dando dicas Entendeu? Eu não preciso nem dar dicas Porque tem uma galera aí Que está dentro do marketing digital Uma galera que já está tendo resultado Uma galera que ajuda Quem está iniciando Então, meu Em vez da pessoa Adentrar nesse meio Fazer parte, né? Buscar, sabe? Pô, peraí, meu Deixa eu ver o que esse cara está falando Deixa eu testar isso Cara, de repente isso aqui dá certo O que é que as pessoas fazem? O que é que esses afiliados sem noção fazem? Spam Eles tentam vender no grupo Dessa maneira Está aqui, ó Olha só Essa aqui, essa aqui Como essa pessoa não respeitou o meu grupo Então, eu também não vou respeitar De mostrar o nome dela aqui De mostrar o que ela está fazendo, né? Se ela respeitasse o meu grupo Jamais eu ia mostrar o nome dela aqui Fazendo essa besteira aqui Então, ela é afiliada Desse top afiliado aqui E olha como é que ela tenta Vender o produto Olha só Ela chega nos grupos Ela usa esses Boots nojentos Para poder, sabe? Espalhar Quando ela é grupo Esses negócios Esses links de afiliado Olha, ganha dinheiro De 50 Ah, dá 500 reais por dia Trabalhando em casa 100% Cara, isso aqui, gente Olha Se você faz isso Para Para e analisa Só Presta atenção Se você faz isso Se você Vou até deletar aqui Eu não estou excluindo essas pessoas Porque eu acredito que Ninguém nasceu sabendo Ninguém nasceu sabendo E por isso Talvez Essa pessoa Possa um dia Interagir com a gente Aqui dentro do grupo E compreender Que está fazendo errada Que está agindo errado Espera aí, cara Eu estou fazendo errado Eu não estou tendo resultado Eu estou fazendo isso aí Há tantos tempos Tantos meses E não estou conseguindo nada Então Onde eu estou errando? E de repente Ela vai começar a ler As postagens Assistir os vídeos E Quem sabe Conseguir Trabalhar Profissionalmente Dentro do marketing digital Então Se você faz isso Se você faz spam Tá Em grupos Do facebook É Olha Dá uma olhada Quem são as pessoas Que ganham mais dinheiro Com o hotmart Só faz isso Esquece o Jordão Esquece Esse cara fala pra caramba Esse cara aí Ele é muito chato Esquece Procura as pessoas Aí na internet Que conseguem Ganhar mais dinheiro Vender mais Produtos digitais Aí Procura Depois de você saber Quem são essas pessoas Procura Um spam Desses profissionais Só um Tá Procura um spam Em alguns grupos Aí Vê O que eles estão fazendo Vê se eles ganham dinheiro Fazendo spam Não é assim Cara Então meu É lógica simples Olha O cara tá ganhando dinheiro O cara tá ganhando X Só que ele não faz spam Pera aí Se ele tá ganhando dinheiro Se fazer spam Então o que ele faz Pera aí Vou procurar saber O que esse cara faz E para de fazer A porcaria do spam Entendeu Infelizmente A maioria começa errada A maioria pensa Que ganhar dinheiro Com hotmart É divulgar link Não é Cara Não é Não faça isso não Que você tá fazendo Marques de repulsão E na verdade Você deveria estar fazendo Marques de atração Você deveria estar Atraindo as pessoas Até você Entendeu Até o seu projeto E não expulsando Sabe Que poxa Se fosse outro Administrador do grupo O que ele fazia Ele simplesmente Excluia E bloqueava você Então jamais Você ia conseguir Um contato comigo Ou com o administrador Jamais você ia conseguir Uma dica Uma entrevista Enfim Porque você está Se queimando Dentro do marketing digital Né Então Eu não tô excluindo Essas pessoas Eu tô Simplesmente excluindo Esses spam Esses posters Ridículos E quem sabe A pessoa Dá um estalo Na cabeça dela Na mente No cérebro E começa A ver Como é que é a realidade Parar com essa ilusão Outra coisa Olha aqui Spam Também Em Youtube Cara Olha só Em vez da pessoa Interagir Sabe Essa gente aqui Interagir Olha o que eles fazem Aqui Eles vêm nos grupos No Danado Do facebook Do youtube Aqui Em vez deles É Interagir Falar Poxa Bacana O seu Seu Vídeo Legal Também Tem um trabalho Também Estou trabalhando Dentro do marketing digital Eu tenho um projeto Assim O que eles fazem Eles simplesmente Tentam vender O peixe Com o vídeo De outras pessoas Isso é ridículo Gente Não faça Se você faz isso Cara Não faça Ninguém vai Vai ler Assim Olá turma Beleza A pessoa Tá assistindo Ela tá assistindo O meu vídeo Sabe Ela tá Com atenção No meu vídeo Então Jamais ela vai ler O seu comentário E falar assim Ah legal Vou ganhar dinheiro Vou clicar aqui E vou ganhar Cara Você tá tirando foco Você não vai conseguir Nada desse jeito Sabe Por mais que a gente Fala Não é só eu Que tô falando isso São vários e vários E vários Profissionais Que falam isso Na internet Que falam isso Em seus vídeos Em seus posts Em seus artigos Sabe E a pessoa Parece que essas pessoas Elas gostam de fazer errado Elas gostam de fazer De não querer aprender Meu Então gente Se você faz isso Meu amigo Ou minha amiga É errado Não é assim Que você vai conseguir Ter resultado Não é simplesmente Pegando um link De afiliado Seja de qualquer Plataforma E sair divulgando Como um local Em vídeos Em blogs Se eu fechar aqui Em blogs No facebook Nos grupos Na sua fanpage No seu perfil Não é assim Cara Isso aí Pra quem não Não entende Cara A gente chama de amadores Tá Então A primeira dica Que eu posso compartilhar Com você É pra você Parar De fazer Spam Com o spam Você não vai chegar A lugar nenhum Tem quase 3 anos Que eu bato Nessa tecla Eu venho falando Quando a gente Toca na ferida Da pessoa Quando a gente Fala assim Você tá fazendo Errado A pessoa Ela tem duas opções Ou ela analisa Peraí Será que esse cara Tá certo Será que esse babaca Tá falando a verdade Deixa eu Pesquisar sobre isso É a primeira opção E a segunda opção Vai se lascar Eu vou continuar fazendo O que eu quero O que eu tô fazendo Que eu vou ter sucesso Você tá errado Você não sabe De porcaria nenhuma Então você É duas opções Ou você Analisa E para com isso Faz a coisa certa Eu continuo Tendo resultados Fazendo spam E enfim Tendo resultados Que você tá tendo Que provavelmente Não tem nenhum Bom É a primeira dica É uma dica quente Não faça spam Não faça spam Não faça spam Beleza? A segunda dica quente Que eu até falei já No vídeo anterior É sobre Criar resenhas Cara Sabe Ah eu tenho um blog E tal Pô beleza Eu tenho um blog Bacana e tal Ah mas no meu blog Eu tô escrevendo Sobre vários produtos digitais Cara Para Para Não é assim Que você vai conseguir Ter sucesso Não é assim Você vê aqui No meu blog Dá uma olhada Aqui Eu vendo bastante Com o blog Você não vê Várias resenhas Você não vê Que eu publico Artigo todos os dias Eu não publico Tá Então não adianta A quantidade Tem que ter qualidade Tem que saber O que você tá falando E não ficar toda hora Empurrando Tentando empurrar Um curso Um curso Um curso Um curso Tá Infelizmente Por mais que Que seja Profissional Bom pra pessoa Aquele curso Se você tentar Forçar uma venda Você não vai conseguir Eu comecei a tossir Já Meu Deus Eu começo a falar Eu começo a tossir Embaçado Bom Então Pega Se você tem um blog Começa Escrever Conteúdo De qualidade Conteúdo Conteúdo Dentro Do seu nicho Comece a compartilhar O que você Já aprendeu E que você Tá aprendendo Se você Tá fazendo O curso A, B Ou C Compartilha O que você Tá aprendendo Você pagou Pelo Aquele Você não É Não é proibido De compartilhar Uma estratégia Uma técnica Eficiente De determinado Curso Você não é proibido Não Ninguém pode Te proibir Porque você Pagou por isso Você comprou Aquela informação Então Se você Comprou Você tem o direito De compartilhar Elas Do jeito Que você Quer Ou até Vendê-la Tá entendendo Então Eu aprendi Fazer isso Dentro de um blog Eu aprendi Fazer aquilo De uma fanpage Eu aprendi Fazer Essa estratégia No facebook Tá me dando Esse resultado Compartilha Isso Cara Compartilha Isso Gratuitamente As pessoas Querem isso As pessoas Querem conteúdo As pessoas Querem aprender E Não é necessário Que você Toda hora Você Fique Empurrando O curso Empurrando O curso Empurrando O curso Né Então Você Ah eu aprendi Com tal curso Então mostra O que você Aprendeu Com tal curso Compartilha Isso com as pessoas Faça com que Elas compreendam Que determinado curso Vai ser bom Para elas E aí sim Aí depois Você Assim Assim O curso É esse Pronto Cara A pessoa Vai comprar De você Porque a pessoa Vai ver Que você Tá tentando Ajudar Que você Tá tendo Resultado Que você Tá mostrando Resultado Então É a segunda Dica Não É lote O seu O seu O seu blog De resenha Beleza É vamos lá Mais uma dica quente Que eu vou te dar Aliás É dica não Essa dica é o seguinte É eu vou falar Sobre essas pessoas Que incrédulas Tá As pessoas Incrédulas O que que acontece Essas pessoas Elas falam assim Ah Que nem Eu vou até Vou até citar aqui Vou entrar aqui No grupo aqui Vou até citar Uns comentários Que eu vi aqui Cara Do rapaz assim É aquela coisa Quem sabe Nunca ensina O Luiz Henrique Que falou isso aí Coisa de brasileiro Infelizmente Luiz Você está pensando Errado Eu também Não te condeno Por causa disso não Porque muitas vezes Eu já falei isso Que nada Se o cara Se o cara Quisesse realmente ajudar Ele não estava vendendo O curso O cara só está querendo Fazer isso porque É papo furado Ah esse vídeo aí Esse print Isso é montagem Isso aí ninguém Não é mentira Então eu já fui assim Cara Então eu entendo E sabe por que eu era assim Porque eu não tinha O conhecimento certo Sabe Eu não tinha As pessoas Elas não conseguiam Provar para mim Que aquilo era verdadeiro Então se eu não estou conseguindo Eu Jordão Félix Não estou conseguindo Provar para você Que o que eu posto O que eu publico No Facebook Ou no Youtube Ou em qualquer Tipo de mídia Não é verdadeiro Um conselho que eu posso te dar É Pare de me seguir Simples assim Pare de me seguir Não Sabe Esqueça o que eu falo Procura outros profissionais Se você não acredita em mim Esquece o Jordão Esquece Simples assim Ah eu não acredito Ah eu não acredito nesse cara não Acabou Desfaz amizade Sai do grupo Vai procurar Outras pessoas Que você possam Não acreditar Enfim É assim que a gente faz Quando a gente não acredita A gente não segue Essas pessoas Por exemplo Em 2012 Tinha um cara Que ele Espalhou na internet Que em 30 dias A pessoa conseguia Ganhar um milhão de reais Né Eu não acreditei Aí Foram no post Desse cara E o pessoal Malhou 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 Igual um condenado O cara O cara Falou assim 30 dias Eu vou te mostrar Que é possível Ganhar Um milhão de reais Você vai conseguir Ganhar um milhão de reais Se você começar No hoje Daqui a 30 dias Você vai ter Um milhão de reais Eu não acreditei Tá Então o que eu fiz Simplesmente parei Seguir esse cara Eu não precisei Eu não precisei Ir lá E falar Para com isso Cara 30 dias Porque é lógica Simples 30 dias Se você tá começando Agora Daqui a 30 dias Você não Porra meu Como Impossível Não tem como A não ser Que você venha Fazendo um trabalho Vamos dizer Uns 6 meses E Quando for no dia Primeiro de dezembro Você Comece Lançar O seu produto Em 30 dias Você consegue fazer Até mais que isso Tá Tem uns profissionais Na internet Que fazem até mais Sabe Até menos dias Sabe Em 7 dias Os cara Rebenta a boca do balão Mas aí também Tem um ano De estratégia Um ano de estudo Dá um trabalho Desgramado E o curso Custa 5 mil reais Enfim Se você tiver condição De fazer o curso Lá 5 pau Faça Porque vale a pena Beleza É Vamos lá Então cara Eu parei De seguir esse cara Então se você Não acredita em uma pessoa Não tem porque você Seguir essa pessoa Né Procura Procurar Procura outras pessoas Vai seguir outras pessoas Vai seguindo Pessoas que você acredita Né E eu tenho certeza Que a sua mente Vai começar a abrir Fala Puta mano Olha aquele cara Lá Aquele dia Lá Aquele tal De Jordão Lá Meu É Ele falou Assim 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 Que tava ajudando Que é possível Que ele ganhou 20 mil Que ele ganhou 10 mil Que ele ganhou X Que ele fez 5 6, 10 vezes Num dia E eu não acreditei Né Porque eu achei Que quem sabe Das coisas Não ensina Né Quem sabe Não ensina Mas eu estava errado Realmente Ele tava ensinando Realmente Ele tava tentando ajudar E aí cara Somente vai começar a abrir Vai começar a saber Se posicionar profissionalmente Na internet Vai ter Resultados Fantásticos Também Evidente Que você não vai começar Hoje Daqui a 30 dias Você vai estar ganhando 10k Não cara Isso não existe Entendeu Mas você vai conseguir Desde que você Tenha a mentalidade Empreendedora Desde que você Abra sua mente Desde que você Comece pesquisar Desde que você Comece parar De fazer spam Cara Entendeu Outra coisa Que o rapaz Falou aí Deixa eu puxar aqui Cadê Vou puxar aqui Puxar aqui O rapaz Falou É O cara Falou que Mostrar Esse print Não é interessante Porque Eu não estou mostrando É o ROI É o retorno Sobre investimento Então vou fazer o seguinte Eu vou mostrar Então pra você O retorno Sobre investimento Beleza Ele vai mostrar Aqui o faturamento Que eu tive Durante esses Esses 11 meses Tá Então vou clicar aqui Ó Estatísticas e relatório Relatório Desempenho do produto Promovido Vou puxar aqui Até Janeiro Tá Pra poder falar Pra você O que é interessante E aqui ele vai mostrar Os resultados Que eu consegui Nesses 11 meses Então são praticamente 150 mil reais Em 11 meses Beleza Agora olha só Cara Olha que interessante 150 mil reais Vamos lá Vamos imaginar Se eu estivesse Ainda trabalhando De vigilante Vigilante Eu estaria ganhando Hoje o que? 1.100 reais Acho que isso 1.200 reais No máximo Então 148.248.94 centavos Dividido Por 10 anos Quanto é 10 anos? 120 meses Quanto daria? Então Pra mim poder ganhar Esse dinheiro Esse valor Por mês Eu ganhando 1.235 reais Por mês Que é mais ou menos Um salário de vigilante Eu precisava de 10 anos 10 anos Pra poder ganhar Essa grana Beleza? Beleza Então cara Eu economizei Eu trabalhei um ano Eu economizei 9 anos Cara Isso assim Detalhe Pra mim ganhar Essa grana Sem gastar ela Tá? Sem gastar nada Porque Que a gente ganha Mil reais 1.100 reais O que que é? Pra gente poder Fazer compra Pagar água Pagar luz Pagar aluguel Pagar o telefone Já era Acabou Então Velho Eu ganhei Em 11 meses O que eu ganharia Em 10 anos Trabalhando como vigilante Que é a minha profissão Que é a minha profissão Que é o que eu trabalhava Alguns anos atrás Então Se eu conseguir fazer isso Só com o Voltmart Outras pessoas me perguntam Poxa Jordão Mas peraí Você não trabalha Com o Google AdSense Com programas 24 horas Com a Net Affiliation Com a Lumad Enfim Você não trabalha Com esses programas De afiliado Não Eu trabalhava Mas eu parei De trabalhar Ah mas você Coloca todos Os seus ovos Numa mesma cesta Por que não Diversificar Por que não Procurar outras Opções De Programas de afiliado Porque eu não quero Cara Porque simplesmente Eu não quero Porque se eu tivesse Lá com o Google AdSense Eu tava ganhando 2 dólares 3 dólares Por dia Você entende Se eu tivesse Trabalhando lá Com a Net Affiliation Eu estaria ganhando Com 200 euros Por mês Então olha A diferença De você trabalhar Com o Hotmart E com outras plataformas Não tem comparação Cara Então se eu sei Que eu consigo Ganhar 10k Com um programa De afiliado Ou 500 reais Com outro programa Por que eu vou Ter o trabalho De administrar Outro programa De afiliado Ah mas peraí Jordão E se por acaso O Hotmart Acabar Cara Qual o problema Simplesmente Eu vou Procurar Outros produtos Em outras Plataformas Ou se não Vamos imaginar Que acabou Todas as plataformas De afiliado Simples Eu vou colocar Um botão De compra Tá Um botão De compra Dentro do meu projeto E vou Fazer a venda Diretamente Pelo PagSeguro Ou pelo Bcast Ou por qualquer Outro tipo De pagamento Online Simples Cara Então Tira essa mentalidade Da sua cabeça Não Mas existe Outros programas De afiliado Além Existe Além do Hotmart Beleza Cara Ninguém é obrigado A continuar Só com Hotmart O meu foco É o Hotmart A minha especialização É o Hotmart Então se eu estou tendo Resultados Fantásticos Com Hotmart Cara Por que eu vou perder Esse foco Por que eu vou ter Trabalho De trabalhar Com outros Ah vou trabalhar Com Google AdSense Eu vou trabalhar Com cursos 24 horas Eu vou trabalhar Com brava cursos Ou com fulano Cara Não interessa Não interessa A grande sacada Hoje em dia Preste atenção A grande sacada É O grande Boom Da internet É vender Produtos digitais Beleza Então cara Não importa A plataforma Que você esteja trabalhando Se você vende Informação Produtos digitais Aí sim Aí você vai ter Sucesso Sabe Agora se você ficar Dependendo aí De clique De um centavo De dez centavos Pô cara Moral Entendeu Nada contra Quem trabalha Com esses outros Programas Aí Se você trabalha Continua trabalhando Continua ganhando Seu dinheirinho Lá Mas é interessante Que você mantenha O foco Nenhum Sabe Quando a gente Quer ganhar De todos os lados A gente acaba Não ganhando De lado nenhum Então Eu fazia isso Na época Eu tinha Eu trabalhava Com Google AdSense Com vários Programas de afiliado E com o Hotmart Né Então Depois de um ano Eu falei Pera aí Cara O Hotmart Estou ganhando Dez car Com os outros Lá Juntando tudo Não dá Mil e quinhentos reais Para Estou fora Acabei Não quero mais Já era Eu escolhi Agora Agora Você não é obrigado A escolher Beleza Bom Então vamos lá Então eu mostrei Esse resultado Agora vamos ver O que eu estou investindo Cara Vamos ver Se eu investir Aqui Quanto Uns 20 mil reais Vamos ver Vamos investir Com muita grana E manter Com as ferramentas O último Último anúncio Que eu fiz Eu não costumo Trabalhar muito Com face Mas De vez em quando Eu passo uns anúncios Aí Para poder dar Uma alavancada Eu uso mais A estratégia O tráfico gratuito O marketing De atração Então aqui Eu fiz aqui Um anúncio Dia 30 de setembro Ou 42 reais Isso aqui É outra ferramenta Daqui a pouco Vou falar Dessa ferramenta Aqui 30 dólares E o facebook Aqui 16 de outubro 26 39 Dia 12 de outubro 33 reais Então Cara 30 Com mais 20 50 Com mais 40 Nem 100 reais Eu gastei De facebook Nem 100 reais Cara Tá Agora Isso aqui É É uma ferramenta Muito interessante Para quem usa A Weaver Tá Eu já falei Dela lá No hotmart 1.0 Já mostrei Lá Como você Usar ela É Mas Ela 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 Você consegue Administrar Melhor A sua lista Saber Quem está Mais interessado Nisso Naquilo Fazer Uma segmentação Mais focada Um funil Apropriado Justamente Para aquela pessoa Que deseja Determinado Produto E aí Como você consegue Separar Essas pessoas Os interessados Das pessoas Das pessoas Que não Estão Interessadas Das pessoas Que Não Querem Comprar Num momento Para as pessoas Que querem Comprar Estão com o dinheiro Na mão Já Me dá O link De afiliado Sabe Então É uma boa Ferramenta Eu paguei Mês passado 29 dólares 77 reais Enfim Investimento Mínimo Do mínimo Do mínimo Do mínimo Cara Sabe Não dá Nem 300 reais De investimento Nem 300 reais Então Cara É Ah Mas peraí Mas eu não tenho 300 reais Cara Você não precisa Isso aqui é de menos Você não precisa Disso aqui Você não precisa Anunciar no facebook Você não precisa Nem usar Essa ferramenta Nem a web Você é obrigado A usar Tem ferramentas Gratuitas Como o e-goi Que é gratuito Até 500 contatos Com 500 contatos Uma boa segmentação Uma boa estratégia Um bom relacionamento Você consegue fazer Miséria Então Você não é obrigado É evidente Conforme o seu projeto Vai crescendo Você vai investindo Mais Você vai investindo Vai investindo E você vai tendo Um retorno Então cara Se eu investir 300 reais E tive esse retorno Poxa cara Na boa Eu fiz algum investimento Nada né Nenhum Aqui ó Pra você ver Aqui ó Aqui tá É a minha conta Do facebook É Meus anúncios O último anúncio Que eu fiz Foi no dia 22 de setembro Você vê que eu não tô fazendo anúncio Mesmo Não tô focado Eu tô focado em terminar O Hotmart Expert Turma 2 Esse é meu foco Eu não tô focado em anunciar E fazer Não tô cara Tá bom Então Investimento É mínimo Sabe Não tem esse negócio De você Ah Eu ganhei 5 mil Porque eu investi 3 Cara Nada a ver Isso aí é besteira Então Se você tem essa mentalidade Aí ó Para com isso Tá Você pode ganhar dinheiro Na internet Aliás Você pode ganhar dinheiro Com o Hotmart Sem investir Em nada Em nada Só um domínio 30 reais por ano Que não é Que não é nem investimento Tá Você pode ganhar dinheiro Com o Hotmart Investindo apenas 30 reais 40 reais por ano Comprou um domínio Já era O resto você pode usar Tudo gratuito Tá Você vai conseguir um dinheiro Você vai conseguir É Uma grana Para poder investir Em cursos Cara Em cursos Ah Jordão Mas peraí meu Eu tenho que investir Em um curso Para poder Depois ganhar dinheiro Cara Não Cara Você não vai investir Em um curso Para ganhar dinheiro Você vai investir Em um curso Para poder trabalhar Na internet Tá Ah Mas peraí Eu tenho que investir E depois vender Aquele curso Não Se você Se você compra algo E depois fica tentando Vender aquilo mesmo Ou algo E o seu lucro É daquilo Isso é pirâmide financeira Isso é pirâmide financeira Ah eu comprei o curso A Agora vou revender O curso A Pirâmide financeira Pirâmide A questão é o seguinte Você compra um curso Você investe Num curso Para você aprender Trabalhar Dentro do marketing digital E aí A partir daí Você vai vender Qualquer coisa Na internet Qualquer coisa Que você quiser Você vai vender Você não é nem obrigado Trabalhar com aquele curso Que você aprendeu Não é obrigado Então Essa mentalidade Que infelizmente Falta Na maioria Das pessoas Que desejam Ter um negócio Na internet Lucrativo Um negócio Estável Sabe E ter uma Estabilidade financeira Bacana Ter um Sabe Um estilo De vida Bem melhor Do que você Tem Sei lá Não sei qual O seu estilo De vida Mas eu te garanto Que se você É um profissional Do marketing digital Você vai melhorar Muito o seu estilo De vida Sabe Então É essa mentalidade Que as pessoas Precisam Elas precisam Aprender Como usar a internet Da melhor maneira Para poder vender Conhecimento Vender produtos digitais Só isso Cara Beleza Então é isso Espero que você Tenha compreendido O que eu Tentei passar Espero que você Sabe Não seja um cético Como eu era Eu investi Eu fiquei mais de dois anos Sabe Sem Sem ter resultados Por causa da minha mentalidade Enquanto as pessoas Estavam tendo resultado Estavam mostrando resultado Estavam tentando Aprender Ensinar Como Como Melhorar esses resultados Poxa Eu estava criticando elas Talvez fazendo o mesmo O que você está fazendo hoje Então Para com isso Beleza Bora para frente Procura um curso bacana Não precisa nem ser meu curso Ah mas o Hotcom Não Não precisa não Tem vários cursos bacanas Tem curso aí Do Fabio Vasconcelo Excelente Tem curso do Do Gustavo Freitas Show de bola Tem curso do Alex Vargas Sabe São projetos que ensinam Passo a passo Como você Usar a internet São profissionais Que já Trabalham algum tempo nisso Que já sabe Como funciona isso Sabe Já passaram Pelas dificuldades E hoje Tem sucesso online Então cara O que você precisa É seguir essas pessoas Sabe Agora o que você Não precisa É seguir pessoas Que te É Que te Que te Que faça parecer Que você vai ter um resultado Muito rápido Tá Quando você vê um curso No Hotmart Que fala assim Você vai ganhar X em 30 dias Depois de que você Aplicar essa estratégia Com 8 dias Você vai ter Cara Esquece Esquece Isso sim É papo furado Tá Mas se o curso Fala assim Eu vou te ensinar Eu vou te mostrar O que eu faço Passo a passo Você vai aprender isso Você vai aprender aquilo Você não vai ter resultados Imediatos Essa é a verdade Tá gente Você não vai ter resultados Imediatos Mas Conforme você aprende Conforme você pratica Conforme você usa As estratégias Conforme você cresce Profissionalmente Você vai ter sim Um resultado fantástico Invista nesse curso Invista no seu conhecimento Beleza Eu não vou deixar Nenhum link de afiliado Tá Pra não parecer Que não O cara falou isso aí Porque ele quer vender Eu não vou deixar Entendeu Então você vai lá No Hotmart Procura esses cursos aí Que eu te falei Um deles Que é o que eu trabalho Hoje em dia São pessoas que Sabe Estão juntas Comigo desde o início Pessoas que eu aprendi Muito Ainda aprendo E ainda vou aprender Muito ainda com elas Como elas comigo Porque assim Ninguém Ninguém tem um conhecimento Ah qual é o melhor curso Nenhum Nenhum é o melhor curso Cada profissional Tem um conhecimento Diferente Ah mas a gente faz Eu trabalho com blog Não eu trabalho com email marketing Não eu trabalho com youtube Cara pega o conhecimento De todo mundo Pega o que é de melhor De cada profissional E pratica no seu projeto Faz no seu projeto E tem resultados maravilhosos Muda de vida Cara Faz isso velho Sabe Faz isso E para De criticar Quem está tendo sucesso Na internet Um abraço E tem um abraço E tem um abraço